Ela aí, a dança de pagode travesti, bombom bandida, tá presa, ela está presa na DTE, nove pedras de craque viu, se encontra presa, ela aí ó, já já eu vou colocar a mãe dela pra falar com a gente, é com exclusividade, ela aí ó, ela aí, ela tá presa, travesti, na realidade o nome dele é Ricardo O nome dele é Ricardo, mas é travesti, está na delegacia, Calil, foi presa com nove pedras de craque, lá no Jardim das Margaridas, e uma baga de cocaína, exatamente, e segundo o bombom bandida, ela aí, era pra uso pessoal, né, era pra uso próprio, aí você vê a imagem da bombom bandida, sendo É bombom delícia? Não, bombom bandida É bandida? É bombom bandida Ah, certo Aí ela foi presa com nove pedras de craque, uma trouxinha de maconha no Jardim das Margaridas, depois de um trabalho da polícia civil, dos homens A gente tá com a mãe dela aí, a mãe dela vai falar, mas pode soltar devagarzinho aí, meu querido, pra que, ela é dançarina de que banda, hein, Calil, ou não é mais? Não, é uma ex-dançarina de uma banda, né? Ah, tá Ela é ex-dançarina da banda, e aí esse clipe aí é, é um clipe antigo, e ela é de óculos escuros aí Avisando que a banda não tem nada a ver Nada a ver com a situação Nada a ver com a situação Nada a ver com a situação Inclusive a banda eu conheço, são pessoas de bem, que correm atrás Ela tá na linha já, a mãe, frisa Já a banda Vai aparecer ela, frisa, frisa Aí, vamos ver se a mãe já tá na linha aí, consegue falar com a gente, a mãe da, da dançarina Tá presa, ela está presa na DTE Foi presa em flagrante, né, Calil? Presa em flagrante Ela também já foi dançarina da banda Novo Som Nosso som É, nosso som é da Clark Boom Clark Boom É Então, ela está presa, a mãe está muito nervosa Ela tá na carceragem nesse momento Júnior tá ouvindo a gente aí É bombom delícia mesmo, Zé É bombom delícia É, bandida é a música Júnior é o irmão dela, tá na linha com a gente aí, o Júnior Ô, Júnior, boa tarde, Júnior Boa Infelizmente aconteceu isso com o seu irmão, né, Júnior? Ô, Ricardo, é você, Ricardo? Ricardo é o nome dele, do que tá preso Mas é travesti conhecido como bombom delícia Júnior tá na linha comigo Boa tarde, Júnior Boa tarde Oi Tô, tô escutando Queria que você contasse aí Rapaz A versão concreta mesmo, correta, eu nem sei, viu Eu sei que pegaram ele, disseram que estava com droga e levaram pra ele Não entendi Acharam, ele mora onde com você? Não, não Ele mora no Barro Novo Barro Novo, você mora onde? Em que bairro? Mora em Cajazeira Cajazeira, e ele mora onde? Em Barro Novo Barro Novo, ele é dançarina, né? Dançarina, né? Sim Os policiais que foram lá, arrumaram a casa, ainda roubaram a máquina de furar policial Mas ele tá, você é irmão de sangue? Sou irmão de sangue Na hora que ele foi preso, seu irmão, que é a dançarina aí, né, que é um travesti Sim Na hora que ele foi preso, a bombom delícia foi presa? Ela tava com, a polícia me disse aqui, que ela tava com nove pedras de craque, é verdade? Não, a segunda informação dos policiais foi três negócios de cocaína Aí a informação foi sobre correta, aí depois já disseram que tinha traque, ele disse a mim que não teve nada aqui Eu era usuário, né? Você já teve com o seu irmão? Senhor? Você, Júnior, é o irmão da dançarina, é a bombom delícia, o travesti que tá preso Você já teve com ele, conversou com ele? Conversei um pouco com ele, eu conversei Qual foi a conversa que você teve com ele? Foi o básico, perguntei o que foi que aconteceu, ele disse que tinha encontrado um negócio lá que era pro uso dele e ele botaram mais do que era A polícia me disse que seu irmão, o bombom delícia, o travesti que tá preso A polícia acaba de me confirmar que ele teria feito uma festa, teria convidado 20 a 30 pessoas E que a festa foi regada muito tóxico, é verdade? É droga? Isso aí eu não tenho informação não, soube não Não? Eu não tava lá, não Você não sabe? Não, não E como é que tá sua irmã agora? Ou sua mãe? A gente não percebe pra nada, ela vai todo mundo, né? A gente não vem, não sei lá, eu não sei, não sei lá, não Você sabia que seu irmão usava droga? Eu sabia, eu sabia Ah, você sabia? Sabia Ah, certo É a primeira vez que ele é preso? É A primeira vez que ele é preso? Ele tá na DTE, não é? Isso Calil, conversa com o irmão da dançarina aí que tá preso, Calil Vai soltando as imagens devagarzinho aí Vai lá, Calil Oi, boa tarde, irmão, tudo bem? Boa É a primeira vez que o bombom da delícia é preso? Isso Agora, você falava aí sobre a questão da droga A droga estaria em poder dele? Seria pra uso pessoal? Ou há informação de que ele poderia estar envolvido com tráfico? Mas pra envolvido com tráfico, não, eu tenho certeza E há quanto tempo que ele é usuário? Não sei, mais ou menos um ano, dois anos Não sei não Há um ano, dois anos? Isso É, baixa só um pouquinho a sua televisão aí que tá dando aqui a microfonia Que sua mãe passou mal com essa situação, meu? Não entendi Júnior, eu tô entrevistando o Júnior, o irmão da dançarina, travesti, que tá preso na DTE Eu tô lhe perguntando se é verdade que sua mãe passou mal agora com essa situação Sua mãe passou mal? Isso, passou ela sempre, né? Entendi Você vai levar sua mãe pra visitar ele na delegacia? Não, não, não Eu que vou ter que tentar resolver, né? Ela não Ela vai ter 60 anos 60? Isso Qual é a idade de sua mãe? E agora se deparar com a situação desse E a dançarina, a Bombom de Elisa, tem quantos anos? 3,6 ou 3,0 Hein? 30 anos, é 30 anos Tá bom, você quer falar mais alguma coisa, amigo? Mas não sei, isso nunca aconteceu com a gente aqui A gente não sabe nem pra onde vai E foi lá, os pessoal tudo ignorante Os policiais tudo ignorante A gente tem até medo de ir Por que que você acha que a polícia faria isso, irmão? Ah, porque ela já faz Olha Agora Tem polícia boa, tem polícia ruim, velho Por que você chegou a dizer que a polícia teria plantado mais droga do que ela já tinha? Foi isso? Pô, e ele falou a mim que não tinha pedra, negócio de pedra não Minha mãe tá te ligando Dizendo que não é pra falar mais nada Sei lá Tá situação meio, meio complicada, velho Ok Um abraço pra você Cuida da sua mãe aí Um abraço Obrigado Tá, agora Ô Ô Carlinho Ô irmão Não é cara, não tem como tomar um advogado não É você pra mim, pra ir lá Tentar resolver alguma coisa com ele Ó, o Gleitson vai ligar pra você agora aí, viu? Ó, tá ok, obrigado Gleits